Tua barbearia pode fechar se você não entender que você precisa evoluir e trabalhar com agendamento. Sou o Barbeiro Barbosa, sou aqui no Estúdio Barbosa Barbearia, e o vídeo de hoje é sobre esse tema, sobre agendamento, qual a importância, o porquê os que não trabalham com agendamento estão ficando pra trás, e pode chegar até a fechar sim, e você vai entender isso nesse vídeo. Se já gostou, já deixa o like, se não gostou, deixa o like, deixa o que você quiser, mas bora pra essa aula que vai ser fera, muito conteúdo é pra abrir tua mente e te ajudar a pensar além do corte. Bora lá! Primeiro, né, eu quero falar sobre a importância de trabalhar com agendamento. Eu, quando eu cortava cabelo na minha adolescência, eu lembro que eu ia pro salão, cara, e era o dia que era perdido, que eu chegava no salão às vezes depois do almoço, eu sempre ia depois do almoço, pra me poder ir de barriga checa, eu sabia que ia demorar lá. Aí eu chegava tipo umas duas horas, às vezes tinha dois, três na minha frente, e eu ia sair do salão seis horas da noite, eu ficava lá sentado e o relógio passando assim, tinha um relógio em cima da cadeira do barbeiro, né, e o barbeiro tinha futebol lá, tinha até a TV a cabo lá, né, pra poder passar o tempo e tu assistir, mas eu ficava inquieto, eu ficava na cadeira sentado, ia pra lá, ia pra cá, levantava, ia lá fora, assistia a televisão e eu ficava olhando o relógio, eu lembro que eu contava, eu olhava o relógio e falava, pô, mano, o cara demora quase uma hora, tem três, eu ficava contando os minutos, aquele relógio era um inferno, aquele relógio. E graças a Deus a evolução chegou, as coisas foram acontecendo, hoje eu sou barbeiro, então tá mais fácil cortar o cabelo. Mas antes, cara, quando chegou esse lance de agendamento, de se preocupar com o tempo do cliente, mas isso foi um grande diferencial. E pra mim hoje é um grande diferencial pra todo mundo, por quê? Porque o que nós temos de mais valor é o tempo. O que o ser humano tem de mais valor é o tempo, e cada vez o tempo tá mais escasso. Então, se você entender isso, poxa, eu preciso preservar o tempo do meu cliente, você vai conseguir fidelizar bastante cliente, e com essa evolução, você vai conseguir estar acompanhando. Sabe por quê? Aí você fala, mas os meus clientes já estão acostumados a cortar sem agendamento, os meus clientes veem a minha agenda bomba. Beleza. Mas sabe o que pode acontecer com você? Pode acontecer de a sua concorrência começar a trabalhar com agendamento, e você, por não evoluir, não trabalhar com agendamento, você perde esse diferencial, e aí o seu cliente passa a ser atraído pela sua concorrência, porque a sua concorrência vai oferecer o que você não oferece, que é qualidade no tempo. Você vai marcar o seu horário, vai cortar e vai embora, você não vai perder a sua folga, você não vai perder a sua tarde ali na barbearia. Mas Barbosa, poxa, eu gosto de ter um atendimento da hora. Aqui, a gente trabalha com agendamento, o cara vem, tem um barzinho aqui pra beber uma cerveja, beber uma coca, fazer o que ele quiser, mas, tipo assim, mesmo dentro de uma hora ali no atendimento, e se ele quiser tomar alguma coisa aqui, ele consegue ainda ter um diferencial e ainda ser rápido, né, ganhar o tempo, não perder ali a folga dele. Então é muito importante você entender a importância de trabalhar com agendamento e entender que você precisa, porque a evolução tá vindo. Se você não acompanhar, você fica pra trás. E aí, né, o aplicativo que hoje nós usamos aqui pra trabalhar tanto na gestão da barbearia, que eu vou trazer um vídeo depois sobre gestão, como também no agendamento, é o aplicativo AppBarber. É o que nós usamos aqui no Estúdio Barbosa Barbearia. E é o que eu indico pra vocês, tá podendo utilizar. Tem um grande diferencial ele, que você pode usar durante 30 dias, grátis, sem cadastrar cartão de crédito, sem cadastrar nada. Você só vai fazer o seu link lá com o e-mail, o seu login, e você vai usar por 30 dias pra você começar a sentir essa experiência. E lá no AppBarber tem três formas de o cliente poder agendar o horário com você. Ele pode baixar o aplicativo que não come muita memória do celular, é simples, é um aplicativo leve, e você pode tirar da sua cabeça. Ah, mas o cara tem que baixar o aplicativo, o cara não vai querer baixar o aplicativo? Mano, o cara baixa o aplicativo de gás pra comprar o gás hoje. Nesses dias eu comprei um gás pro aplicativo. O cara baixa da comida, da pizzaria, do iFood. Então, tipo, tudo é aplicativo hoje. Então você tá mostrando pro seu cliente que você tá evoluindo. Mas beleza, você não quer que o cliente baixe o aplicativo, tem aquele cara que não vai baixar. Essa é uma opção só de agendamento do AppBarber. A outra, o cara pode agendar pelo link, sem ter que baixar nada. Tá bom? O diferencial de ele baixar o aplicativo é que ele já fica com o aplicativo ali no celular dele, já com o login da tua barbearia. Então, tipo assim, é bem mais fácil pra ele agendar ali, já direto, sem nem te chamar no WhatsApp, sem nem conversar contigo. Agora, a segunda opção, que é pelo link, você pode mandar esse link via Facebook, via Instagram, via WhatsApp, e ele vai clicar no link e ele consegue fazer um agendamento sem ter que baixar nada também, que é um outro diferencial e ajuda bastante. E a terceira opção que tem no AppBarber é o QR Code, que você pode também divulgar o QR Code, e ele pode fazer o agendamento ali só, usando ali o celular, usando ali o código ali do QR Code e ele consegue agendar. Então, é bem simples, é bem fácil. E lá no AppBarber tem mais de 30 tutoriais pra você aprender tudo sobre gestão, pra você ter o controle de história da sua barbearia e tudo, e você aprender também como colocar os diferenciais do agendamento aí pra você ter na sua barbearia. Então, corre! Eu vou deixar o link aqui abaixo do AppBarber pra você poder estar utilizando. E, ó, eu consegui uma baita promoção pra vocês aí. Quem fechar num plano anual e num plano semestral vai ter o cupom de desconto, que é Barbosa. É só você colocar lá no cupom de desconto do Barbosa e você ganha um baita desconto aí também num plano anual e num plano semestral pra poder te ajudar. É um custo bem baixo. Se você trabalha sozinho, Barbosa, eu tô começando agora, eu trabalho sozinho, trabalho na garagem de casa. É bom pra mim isso? Com certeza. Comece certo, que você tem grande chance de dar certo e chegar longe. E pra quem trabalha sozinho, o valor é bem mais baixo. É menos de R$30. Menos de R$1 por dia, você vai conseguir ter um diferencial já na sua garagem. Se você tá começando na sua garagem. E aí, quem tem barbearia grande, 2, 3, 4 barbeiro, o valor é um pouquinho diferente, mas também não chega a ser alto. É bem baixo mesmo o valor. É um investimento, né? Não é um valor, é um investimento que vale muito a pena e você vai ter esse diferencial fora todas as outras ferramentas que você vai poder usar no AppBarber. Beleza? Então, é isso. É muito importante trabalhar com ajudamento. Cuidado, porque se você não estartar isso na sua barbearia, você pode chegar um dia e ter que fechar a sua barbearia por não ter evoluído. Eu conheço, eu, tô falando de vida real, eu conheço barbeiros que cortaram meu cabelo na minha adolescência que já fecharam barbearia hoje. Cara de 20 anos de profissão, que no sábado ele não parava, as pernas doíam de tanto cabelo que ele cortava e antes de fechar tinha sábados que ele passava o dia inteiro pra cortar um cabelo, dois cabelos. Até que ele viu que já não tava conseguindo mais manter na produção. Mas tudo isso sabe por quê? Porque não evoluiu. A evolução ela vem. Tecnologia, a evolução dos cortes, a evolução de novidades e você tem que evoluir junto, tá bom? Além disso, né, eu vou deixar o link aqui também da comunidade Barbeiro Barbosa pra quem quer evoluir em técnicas e cortes, pra você ficar por dentro de tudo também. Clica lá pra saber mais. E é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Comenta aí abaixo se você trabalha com ajudamento ou não, como você trabalha, né? Qual dicas você quer ir pra tua barbearia? Comenta aí, dê sugestão de vídeo e compartilha com geral. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!